Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui o que tá, o que nós fomos fazer hoje lá no condomínio da Fé Comércio, onde tem o SESC e o SENAC. Pega atenção, olha aí ó, SESC inaugura unidade móvel saúde da mulher para ações de prevenção do câncer. O SESC tem feito isso com essa unidade e vai tá na raposa daqui a alguns dias, né? E nós chegamos bem cedinho no condomínio, né? Antes do doutor Zé Arteiro chegar pra solenidade, o doutor Ayrton, né? E a nossa diretora regional. Estamos lá esperando a todos, né não? Para que na verdade a gente pudesse mostrar que esse trabalho que é feito pelo condomínio, comandado pela Fé Comércio ao lado do SENAC, do SESC, merece todo o nosso respeito. Conversamos com a nossa diretora regional, não é não? A Routinéia e a diretora de ações sociais. Você quer conferir? Quer ver? Veja aí, vamos lá. Olha onde eu me encontro, ao lado de duas mulheres que sabem decidir, principalmente quando se trata do SESC. O SESC, junto com o SENAC, fazem o quê? Porque a Fé Comércio, na verdade, o comandado pelo amigo do Zé Arteiro, continue fazendo coisas lindas em prol dos comerciários. Aqui a nossa diretora, diretora Routinéia Monteiro, e aqui a Regina Soeiro, que é diretora de programas sociais. Mas nós vamos falar primeiramente com a minha querida amiga Routinéia Monteiro, que assumiu recentemente a diretoria regional do SESC, que é funcionária já cativa dessa instituição linda, bonita, como eu falo assim. Quando se fala do SESC Turismo do Olho d'Água, é onde o comerciário com 10, 15, 20 reais pode ficar bem à vontade. Diretora, bom dia. Prazer em ter aqui no seu gabinete. E cumprimentá-la pela ascensão à diretoria regional do SESC. Que você tenha aí uma vida pregressa para fazer com que este SESC cada vez mais bombe. Está feliz com a nova função, o novo cargo aí, professora? Estou feliz porque nós continuamos trabalhando em prol dos comerciários, da comunidade em geral, prestando serviços sociais, como agora, que nós estamos lançando o SESC Saúde Mulher, uma ação que contribui com as políticas públicas de saúde do Estado, equipamento de alta precisão para rastreamento do câncer de mama. Então, é uma felicidade poder servir uma instituição que serve as pessoas. Agora, eu tinha que dizer o seguinte, essa missão do SESC sempre foi uma missão de caráter estritamente social, né? Como eu falei ainda há pouco, o comerciário vai ao SESC Turismo, e os serviços que o SESC presta, como esse aqui que está prestando à mulher, né? Que é a mulher que sempre está presente, a gente percebe que o SESC tem mulheres e mulheres trabalhando aqui de outono na mente. Eu acho que esse é mais um desafio na sua vida. Quantos anos já de SESC, Índio, né? 32. 32. Já tem estrada para falar o que deve com muita sabedoria, né? Eu acho, né? É, nós... O SESC é uma instituição que ele tem como missão promover ações socioeducativas, e a nossa formação, que é também na área de educação, casa muito bem com isso. E por isso é que esse desafio nós superamos com o conhecimento, com as parcerias estratégicas, tanto da imprensa como dos órgãos públicos e privados, né? Da sociedade civil organizada, e o SESC desenvolve todo o trabalho dele, buscando promover o bem-estar das pessoas, preferencialmente dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Agora, a unidade móvel começa a peregrinar aí pelo Maranhão afora. Como é que está esse cronograma de visitas? A unidade móvel, ela tem uma metodologia de permanência de mínimo de 90 dias nos municípios. Nós vamos iniciar pela Grande Ilha, até pela facilidade da logística aqui perto, para buscar, nesse período, experimentar como que funciona, em parceria com as prefeituras do município, que as secretarias municipais de saúde vão fazer esse casamento. Eles fazem os encaminhamentos das consultas, e nós realizamos e laudamos todos os exames referenciados pelo Hospital de Referência de Barretos, em São Paulo. E aí podemos diagnosticar essa mulher e prestar esse serviço. Tá bom, essa é a palavra da nossa diretora. Agora, vamos aqui à diretora dos programas sociais, que ela, vocês já perceberam, é que ela já deu uma certa explicação, mas você está mais enfronhada, né, minha querida amiga Regina, sobre esse trabalho, sobre essa unidade que vai percorrer a Grande São Luís, como ela falou, alguns municípios do Estado. Isso tem acontecido anualmente, né? Eu acho que é um trabalho de natureza social muito bacana que o SESC realiza, né? Bom, o projeto SESC Saúde Mulher é um projeto nacional, nós estamos iniciando aqui no Maranhão agora, né, com esse objetivo de contribuir com as políticas públicas, né, para poder dar acessibilidade a essas mulheres, né, para o exame de câncer, o exame de rastreamento de câncer de mama e colo de útero, né, os exames citopatológicos, chamado de Papa Nicolau. E além disso, nós temos ações educativas, né, sistemáticas para empoderamento dessas pessoas. Agora, você tem ideia do alvo, do inverso de pessoas que serão atendidas com essas ações, Regina? Nós temos um público elegível, que são mulheres de 50 a 69 anos para os exames de mamografia e mulheres de 25 a 64 anos para os exames citopatológicos. Olha, complementando o nosso link, o doutor José Arteiro, mostra a foto do doutor José Arteiro, ele esteve lá presente, né, prestigiando essa solenidade, nosso querido amigo José Arteiro, que é o presidente da Federação do Comércio do Maranhão, doutor José Arteiro, sempre prestigiando, está aí com a sua eterna juventude, né, doutor José Arteiro? Eterna juventude, não é não? E o doutor Ayrton Batista, que é o diretor regional do SENAC. Doutor Ayrton Batista, o diretor regional do SENAC, também presente, usou até da palavra, não é não? Fez uns elogios, aparece na foto do doutor José Arteiro. São figuras que conhecem a estrutura do SENAC, do SESP, da Fé Comércio, e que dão apoio a todas as ações desse condomínio São Luís e Maranhão Afolha. E complementando, tem aqui um destaque, ó. Para o agendamento dos exames, as mulheres interessadas devem realizar cadastro prévio com agentes comunitários de saúde do município, mediante apresentação das cópias dos documentos pessoais, quais são? RG e CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. As mulheres serão convocadas através de notificação do agente comunitário de saúde, mensagem de texto ou contato telefônico de acordo com a data e o horário definido. Parabéns a esse programa Saúde Mulher, não é não? Parabéns às mulheres que o SESC ainda existe, não é não? Que bom, não é não? Que legal.